Funk consciente, desse jeitão, tamo hino, essa aqui vai bater moleque, ó Só vai compartilhar que a gente identificar, 2018 a menor SP só nova Sabe por que Cascão, ó? Procura minha mãe, pede pra ela me mandar uma notícia Já faz algum tempo que eu me encontro na ilha E a saudade é o que mais machuca o coração E meu pai, avisa que eu tô bem, só que eu fiz por onde O que eu posso fazer se cadeia é pra homem Um dia novamente estarei no mundão Tanta disposição, não me valeu de nada, só bate cabeça Na vida de ilusão, ganancia, vareza Dei de frente com a morte, mas sobrevivi Eu vi, eu vi, meus parceiros Fazer uma viagem embora mais cedo Vivaram se perder no corre do dinheiro Mas como prova viva, hoje eu estou aqui E sofrer a mãe de um companheiro que foi pro fundão Porque pra visitar não vai ter condição Fazer a esperança de voltar pra rua De vencer a luta com o sistema e contra a opressão Com muita fé em Deus e igualdade e união Quando as trancas se abrir a vida continua E parceiro, procura minha mãe Pede pra ela me mandar uma notícia Já faz algum tempo que eu me encontro na ilha E a saudade é o que mais machuca o coração E meu pai Pra avisar que eu tô bem Só que eu fiz por onde O que eu posso fazer se cadeia pra homem Um dia novamente estarei no mundão Procura minha mãe Pede pra ela me mandar uma mensiva Já faz algum tempo que eu me encontro na ilha E a saudade é o que mais machuca o coração Com o Junto Original Fanta de São Paulo Respeita